Já fala, ainda falando em ex-BBB, a Sara Andrade atualizou os seguidores sobre a repercussão após aquela cirurgia plástica que ela fez na semana passada e que a gente mostrou aqui em detalhes. Entre os procedimentos que a Sara fez, estão implantes de silicone e algumas modificações do bubom, ela fez também uma lipo. Vamos ver o que ela disse ontem? Vamos acompanhar. Gente, eu vou dizer pra vocês, tá? A cirurgia, ela não é fácil. O pós, né? A recuperação, ela não é fácil. Na verdade, é bem difícil. E assim, pra falar bem a verdade, parece que passou um caminhão assim por cima de mim. Não só fisicamente, né? Porque é uma cirurgia que é bem... ela... Não vou dizer que ela é agressiva, assim, mas ela mexe com o meu corpo todo, mas ela mexe também com o meu emocional, né? Então eu fiquei mais quietinha aí esses dias e, assim, tava com a cabeça a mil. Então, assim, pra vocês terem uma noção do emocional que eu digo, é... Ai, tinha dia que eu tava muito mal, tava muito triste, tava me sentindo horrível. Eu ia aparecer muito aqui nos stories, eu tava parecendo bem o mínimo mesmo, assim, porque eu não tava me sentindo bem comigo mesma. E é difícil, sabe? Assim, fora todas as dores que a gente tem da cirurgia, que não é fácil, gente.